Ai, que delícia! Oi, gente, ó! Ai, gente, olha! Oi, gente! Ó, não, eu ia botar na boca, não botar não, eu ia tirar, ó! Sabe o que eu não vou botar? Eu tenho certeza que eu vou comer muito mais do que esse aqui. Ovo, gente, ovo! Ó! Tadam! 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 Gente, eu botei, ó Fiz o molho, ó Salticha Milho verde Eu vou soltar com menos e vou soltar fazendo E aí Oi gente, vocês em casa, ó Pra que alimento que você estiver em casa, dependente do que for Viu? Agradeço a Deus primeiro, viu? É o importante E aí E aí E aí E aí Ó Delícia, né Um negócio que a gente compra no mercado, né? Não tá nem tão baratinho Não tá caro, né? Não é que dá pra comprar Mas é um negócio que a gente pode até fazer quando tiver milho verde, né? E aí E aí E aí E aí Gente, vou só tocar A pimenta é boa Mas tem comida, gente Que a gente botar Não vou nem pra estragar, né? Só o ardor dela E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vou botar mais um milho. Milho está gostoso. Ai, que delícia. Agora eu posso lembrei a colher, né gente? Agora eu posso lembrei ela. Agora eu vou comer aqui, ó. Gente, porque a tampa caiu no chão O queijo tá bom O queijo tá gru Ele gatinho, hum Epa, gostei não E ninguém